Aqui nós temos um pote de vidro, água desmineralizada, mas também pode ser água destilada e aqui bicarbonato de sódio. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos pôr água desmineralizada, ó. Prontinho. E duas colheres de bicarbonato de sódio. Dá uma mexida. Nesse pote de plástico nós vamos pôr ácido clorídrico ou ácido muriático, mas esse é mais conhecido, né? Esse produto como limpa pedra. E gás, lembre-se de segurança, então luvas e óculos de proteção. Então vamos pôr. Bom, gás, sabe essa lapiseira de titânio que nós fizemos? Se você quiser saber como foi esse processo, clica aqui no card. Bom, mas neste vídeo aqui nós fizemos essa lapiseira e aqui estamos com o corpo dela. E agora nós vamos fazer esse processo que só funciona com titânio, não tem nenhum outro material que vai dar certo. Então, vamos lá. Primeiramente a gente pegou o corpo da lapiseira, levamos para a pia e lavamos com água e detergente. Agora nós vamos passar a cetona, ó. A cetona aqui, para dar uma limpada também. Já limpamos, agora nós vamos deixar aqui do lado para secar. Enquanto isso seca, eu vou fazer uma breve explicação do que faremos a seguir. Bom, para anodizar o titânio, você aplica uma tensão em corrente contínua. E essa tensão, uma determinada tensão, vai gerar uma cor, como mostra a imagem aqui. Por exemplo, 36 volts vai gerar um azul, que nem a cor do céu. Mas no vídeo nós vamos fazer esse de 85 volts. Nós vamos conseguir atingir a tensão necessária. Bom, nós vamos usar essa fonte variável de corrente contínua de bancada, ou seja, ela vai variar entre 0 a 120 volts. E também nós vamos usar corrente contínua de 400 a 500 miliampéres. Primeiramente, nós vamos regular a corrente de 400 a 500 miliampéres. Bom, como a cor que a gente quer deixar precisa de uma tensão de 85 volts, nós vamos regulá-la agora. Aqui nós temos a nossa mistura de água desmineralizada com bicarbonato de sódio. E nós vamos pôr esse garfo de inox. Aqui temos o nosso ácido, né? Ácido clorídrico. E aqui temos água, só água, água da pia mesmo. Aqui nós colocamos esse arame de titânio dentro da lapiseira, olha. Que tinha aqui e aqui a gente passou. Então vamos começar. Primeiramente, nós vamos deixar uns 15 segundos aqui no ácido. Pronto. Agora nós vamos limpar, ó. E aqui, gente, a gente não pode encostar no garfo, porque senão vai ter um curto-circuito e vai dar errado. Porque vai manchar a peça. Agora nós vamos pôr o negativo aqui, ó, no garfo. E o positivo aqui no arame. E vamos ligar a fonte. Olha que lindo, gente. E olha como ficou lindo, guys. Agora a gente só vai dar uma lavadinha, ó. Agora vamos montar ela pra ver como fica. Aliás, esse foi o resultado, olha. Ficou bonito, né? Deu um charme. Ficou muito bonito a lapiseira. E o que vocês acharam? Comente aqui embaixo. Então, tchau! Amo todos vocês.